Item 3, discussão única, projeto de lei, número 223-2021, coletivo popular de Detzile, dispõe sobre a publicidade, transparência e acesso à informação do painel de obras atrasadas ou paralisadas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TCE-SP, nos sítios eletrônicos da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto e da outras providências. A matéria está em discussão. E o projeto de lei visa dar publicidade à ferramenta de fiscalização de obras com atrasos de entrega e de execução pela Prefeitura Municipal. Já há decisão do Tribunal de Contas a respeito disso. O nosso projeto visa regulamentar a questão. E a ferramenta apresentada pelo nosso projeto é o painel de obras paralisadas ou atrasados desenvolvida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É o órgão que atua na fiscalização contábil e financeira. Ao dar publicidade ao painel de obras, o projeto de lei versa sobre ampliação da transparência nas obras públicas municipais, que estão atrasadas ou paradas. É demanda esta que a população de Ribeirão Preto clama há tempos justamente pela paralisação das obras. E a efetivação de tal projeto vai desenvolver e facilitar sobremaneira o trabalho de fiscalização dessa Casa Legislativa. Por isso, encaminho tal projeto e peço voto favorável aos caros colegas. Aprovado o projeto, eu tenho o vereador França inscrito na sequência...